O novo complexo de pádel está chamando a atenção ali no bairro Parolim pela sua estrutura. Mas não é só o complexo de pádel que chama a atenção e que está roubando a cena. Quem roubou a cena também no ano passado foram alguns atletas do tênis. Mas isso eu te explico melhor a partir de agora. O novo complexo de pádel do clube curitibano, sem exagero algum, está entre os melhores do mundo. Um esporte que já esteve muito em evidência no país, volta a ganhar força e expressão nacional. Um dos fatores positivos do pádel é que o jogador sofre muito menos impacto se comparado com o tênis, por exemplo. Alguns associados da equipe de tênis trocaram as quadras e se deram bem nas quadras azuis. Jogando ao lado de Eduardo Almeida, Gabriel garantiu o título da terceira classe. A gente veio e acabamos ganhando. A gente começou pior assim, a gente foi pegando o jeito e ganhamos. Outro que fez bonito foi esse associado. Garantiu o título da quarta classe no interno do clube e também o da quinta classe no paranaense. Foi um torneio aqui perto, aqui no Parolin mesmo, na Curitiba Paddle. Foi um torneio, foi duro assim, os jogos, foi bom o torneio. Mais acostumado com o universo do pádel, Bernardo afirma que este esporte o ajuda a melhorar alguns fundamentos que também usa no tênis. O voleio melhora muito jogando pádel, o smash também, mas principalmente o voleio, assim, os efeitos. Por ser um esporte muito semelhante ao tênis e estes garotos jogarem tênis em um alto nível, eles conseguem se adaptar facilmente ao pádel. Eles têm um esquema de jogada na cabeça, então independente deles jogarem tênis, mas eles conseguem transferir essas jogadas, essa tática de jogo aqui para o pádel. Então a tendência é eles se dar bem em qualquer esporte sem raquete. Fui convidado a jogar pádel com essas feras, achei que eles iriam aliviar por ser a minha estreia no esporte, mas quando eu ouvi essa resposta, já senti que eles não iriam facilitar nem um pouco. E agora a pergunta que não quer calar, quem nunca jogou pádel, consegue jogar de primeira assim? Sinceramente, não. Ai... 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 . . . . . . . . . Eu juro que eu tentei fazer alguma coisa, fiz um pontinho, não um ponto, mas consegui fazer um... Como que é o nome? Na verdade, nós perdemos de 6x0. Não, mas aqueles pontinhos ali que a gente fez. Aqui não é ponto, é o 15x0. São pontos, são pontos, mas game a gente não ganhou nenhum. Game nenhum, né? Então perdemos 6x0 mesmo. Ah, mas foi igual a vitória Cancini, conseguiu fazer dois pontinhos, tá bom já? Foi melhor do que aqui. O quê? Os dois pontinhos, nós perdemos 6x0. Eu perdi de 42x2, aqui só foi 6. É, porque acabou, né? A gente tentou. Rapaziada, valeu o sucesso pra vocês. Depois desse meu vexame aí, olha como é um jogo de verdade de paga. Ainda mais quando quem perder tem que pagar 10 flexões. E como combinado não custa caro, perdeu pra gol. Bom, como você pode observar, qualquer pessoa pode praticar o paddle. Mas fica uma dica, né? É melhor fazer algumas aulas, treinar um pouquinho antes com o pessoal lá da Lucius Smart pra não fazer feio que nem eu aqui. No próximo assunto a gente tem um bate-papo muito legal com o Renato Ramalho falando sobre a sua época de atleta olímpico. Espera aí. Espera aí. E aí E aí E aí E aí